Abri o Boca e fechei, depois do Boca fiz o Top Chef, depois fui de Lisboa, depois voltei para a Bica do Zapato e depois lembrei-me, faço o para os outros, porque não fazer para mim? Então abri a COVID, a Time Out do Mercado de Arribar e o Louco. A ideia é um projeto que, quando o Louco foi pensado, era um projeto que já estava agregado ao Louco. No próximo ano, ter um novo passo, ter um novo conceito, com aquilo que eu acredito ser o futuro da gastronomia, que não vou dizer, que é o restaurante perfeito para mim. Onde irias almoçar e jantar todos os dias, sou acessível, é isso que eu quero fazer. Com a abertura do Louco, acho que fiz com que outros jovens cozinhares não tivessem medo de arriscar. Se eu consigo, sem investidores, outros também conseguem. Por isso acho que trouxe essa coragem, essa vontade de querer fazer. O que é certo é que nós viemos dar uma pedrada no charco. Não tenho o jeito de fazer aquilo que acreditas. Acho que foi isso que nós torcemos. Um prato russo, porque vim da Rússia há pouco e não consegui experimentar a gastronomia. Foi só trabalhar, trabalhar, trabalhar e os dois estudantes que fui eram cozinha italiana. Então é possível experimentar um prato russo.